E nós precisamos ter algumas definições nesta semana de, no mínimo, dois jogadores que possam fazer parte da equipe. Vocês viram aí, o Filipão espera, no mínimo, duas contratações já nesta semana para solucionar os problemas do Grêmio. Gurizada, o negócio é o seguinte, a crise no futebol tricolor se agravou, é verdade, depois do empate contra o América Mineiro. E, mais uma vez, o clube dá sinais escancarados de que as soluções estão do lado de fora, estão fora da arena, ou seja, as soluções chegarão com os reforços. O Grêmio parte de forma desesperada para qualificar o seu time, a gente fala sobre isso neste vídeo. O único sentimento de indignação que eu vi partindo do Grêmio com relação a mais um tropeço na arena na tarde de sábado, o empate em um a um contra o América Mineiro, com o Grêmio jogando um futebolzinho deste tamanho, partiu do lateral direito o Wanderson, que foi substituído, desgastado fisicamente, e que foi para o reservado com cara de choro, muito entristecido, sentiu o golpe de mais um fracasso da equipe dentro do seu estádio, contra um rival direto, contra um adversário que luta apenas para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Nem o Filipão, nem o vice de futebol, Marcos Herrmann, mostraram alguma indignação com esse resultado. Aliás, o Filipão deu até sinais de achar o resultado dentro de uma normalidade. Mas ele falou sobre a sua expectativa de contratações. Eu vou reproduzir agora, aumentando o trecho, em que ele reforça esperar pelo menos dois reforços já nos próximos dias. Acompanhe. Já falamos sobre isso, e temos um grupo de lesionados que fazem parte da equipe, que possivelmente até possam ser os jogadores titulares dessa equipe, mas que estão lesionados. E nós precisamos ter algumas definições nesta semana de, no mínimo, dois jogadores que possam fazer parte da equipe, e que possam solucionar um ou outro problema que nós estamos passando na direção. Logo depois, o próprio Filipão ponderou das dificuldades de se encontrar jogadores pela questão dos calendários diferentes. Na China, o futebol fechado, na Europa, começando uma pré-temporada. Veja o que disse o técnico do Grêmio, ampliando a necessidade de reforços da equipe. Os atletas que, às vezes, a gente pensa, eles podem estar na Europa, só que estão em pré-temporada. Os atletas podem ter jogado na China, só que fazem seis meses que não jogam, porque a China não abriu para que eles entrassem novamente e jogassem. É uma série de cuidados que a gente tem falado, e contratar por contratar não vale a pena. Não vamos fazer isso. Então, a gente vai procurando alternativas, quando encontrar essas alternativas, a direção vai fazer o possível. A manifestação do técnico Luiz Felipe Escolar foi endossada pelo vice-presidente de futebol, Marcos Herrmann, que também falou sobre a busca por reforços. E disse que sim, o Grêmio vai contratar. A dificuldade de contratá-los é grande, porque jogador bom não é fácil de contratar. Então, ou os clubes resistem, ou os clubes pedem valores europeus. Mas a gente está na luta aí, a gente vai buscá-los, achar mecanismos de buscá-los. Nós precisamos fazer isso. Agora, não necessariamente, é provável, muito provável, que venha do exterior, mas não necessariamente sempre do exterior. A gente sabe que Júnior Urso, volante, segundo homem do meio campo, hoje no futebol dos Estados Unidos, joga no Orlando City, está no radar gremista, jogador que custa em torno de um milhão e meio de dólares, lá recebe um salário livre dos impostos, na casa dos 250 mil reais por mês. Então, seria um investimento aí, o Grêmio teria que pagar um milhão e meio de dólares, o Júnior Urso é jogador de 32 anos, e pagar para ele aí algo em torno de 350, 400 mil reais. Não acho que seja um reforço de encher os olhos. Não acho que o Júnior Urso chegue no estádio da Arena e consiga resolver os problemas da equipe. O Grêmio vai contratar. O Filipão definiu como prioridade a busca de um centroavante. E ele tem suas razões. O Diego Souza agora tem a questão da lesão, mas antes disso já não vinha rendendo bem, já vinha dando sinais de estar mal condicionado fisicamente. O Ricardinho, quando entra, não tem dado uma boa resposta. E o Diego Churim, que está voltando do departamento médico, e até eu acho que vai ganhar oportunidades com o Filipão, a gente já conhece. A gente já viu e sabe que ele não dá conta do recado. Mas o Grêmio dá sinais escancarados de que o diagnóstico lá dentro da comissão técnica e dos dirigentes é de que a solução do problema está fora da arena. Não está no time. E o Grêmio tem problemas sérios no time. O Grêmio tem problemas de ordem física. O time do Grêmio começa a ter uma sequência de lesões musculares. Os jogadores começam a chegar, a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, dão sinais de cansaço. E há muitos jogadores fora de fora. Muitos. Tudo bem que o Guilherme Guedes, lateral esquerdo, estava um tempo sem jogar no time principal, vinha apenas participando da transição, teve uma sequência grande de lesões. Tudo bem que o Douglas Costa é um jogador que chegou mal condicionado, não jogava desde fevereiro, aí ganhou uma folga para a Lua de Mel. É o maior investimento do Grêmio. E está dando sinais de estar completamente desembocado. Mas aí a gente começa a colocar outros. O Jeromel e o Kahneman, quando estavam entrando em forma, acabaram se ressentindo de lesão. O Kahneman também estava suspenso ontem contra o América. O Diego Souza já estava mal condicionado fisicamente. Então o time do Grêmio tem uma sequência de jogadores. O próprio Matheus Henrique, que viajou, que acompanha a seleção brasileira da Olimpíada de Tóquio, também dava sinais de que não estava no seu condicionamento ideal. São muitos jogadores com o nível abaixo. E outra questão. O Filipão tem cometido erros. Erros de escalação e erros de mexidas. Não adianta o Grêmio se reforçar e o técnico continuar errando e os jogadores estarem mal condicionados fisicamente. O Filipão errou nas mexidas contra o América. Eu fiz um vídeo aqui detalhando o jogo, analisando esse tropeço do Grêmio ontem, sábado à tarde, na Arena. Mas o técnico está cometendo erros. O Grêmio não é um time que saiba jogar de forma propositiva. Ok, o Filipão achou o seu time para jogar de forma reativa. Ele quer fechar a casinha. Mas contra o América Mineiro, fazendo 1x0 a 6 minutos, o Grêmio se recolhe. Foi o mesmo erro cometido do jogo contra a LDU. Talvez o Grêmio tenha, por exemplo, maior facilidade quando encarar equipes mais qualificadas. E vai ter no próximo sábado, fora de casa, o Bragantino. Um dos destaques desse campeonato brasileiro. Um time que vai ser proponente. Ainda que não tenha o Claudinho, que também está na seleção olímpica, o seu grande jogador. O time do Bragantino hoje está jogando muito mais que o time do Grêmio. Então talvez aí este esquema do Filipão possa funcionar. Contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Atlético Mineiro. Mas o Grêmio em alguns jogos terá que ser propositivo. E ele não sabe. Quando o Grêmio tem que atacar, o Filipão está optando por jogar excessivamente no contra-ataque. E nem sempre isso é possível. E nem sempre essa é a estratégia adequada. A crise se agrava no Grêmio. O Grêmio dá sinais de que terá enormes dificuldades neste campeonato brasileiro. O que menos me preocupou ontem foi o resultado. Ruim, horroroso. Empatar contra um adversário direto de briga apenas pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso que o América fará ao longo de toda a competição, de todo o Campeonato Nacional. O Grêmio empatou. O resultado é ruim. Mas a atuação é ainda mais preocupante. Sem alternativas, sem saídas, errando defensivamente, errando ofensivamente e sem o diagnóstico adequado. Quem cobre o Filipão por seus erros na arena? Eu não vejo ninguém com essa capacidade. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, está valendo o like. E tu é muito bem-vindo também nos comentários. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço. Tchau.